E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma receitinha, como fazer um bolo delicioso de café no micro-onda. Aqui eu vou estar usando uma colher de margarina, uma colher bem cheia de margarina, vou levar no micro-onda para derreter. Aqui eu já derreti, já mantei, agora eu vou estar usando um ovo batidinho, vou colocar aqui dentro e mexer bem. Ó, duas colheres de leite, uma e duas. Mexe bem, uma colher de açúcar. Mexe bem, duas colheres de trigo. Mexe bem, meia colher de café solúvel. Mexe bem, meia colher de sopa de chocolate. Exatado, a pontinha de uma colher de sobremesa de fermento para bolo. Mexe bem. Ó, o ponto é esse daqui, ó. Se caso o ovo que você colocou foi grande, você pode colocar mais uma colher de farinha de trigo, tá bom? Então, pessoal, depende do tamanho do ovo também, tá? Agora eu vou levar para assar por um minuto e quinze segundos, tá? E assim que assar eu volto. Ó, eu vou colocar aqui e vou levar para assar para poder, se caso vim esparramar, cair no prato. Pessoal, olha como ficou meu bolo de café, que delícia. Olha só como ele cresceu bastante. Eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem como ficou esse bolo de café na caneca, no micro-ondas. Olha que delícia. Vou cortar um pedacinho. Vou tirar um pedacinho aqui. Olha a maciez que fica esse bolo. Hum, que delícia. Gostinho do café. Pessoal, ficou uma delícia. Faça esse bolo de café de micro-ondas. Fica delicioso, fica muito gostoso. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar um like, comentar nos comentários o que você achou dessa receitinha de bolo de café de micro-ondas. Se gostou, então deixa o joinha. Tchau, tchau. Fica todos com Deus. Olha só que delícia. Fica todos com Deus.